O crescimento do uso de inteligência artificial e o debate sobre os potenciais riscos tem resultado em propostas de regulação nas grandes economias. Entenda a discussão, agora no Cashless. E não é novidade que os países estão começando a perceber isso e a falar em regulação. Desde 2017, pelo menos 60 países adotaram pelo menos alguma política específica para a inteligência artificial, ainda que não um marco regulatório específico completo. Mas, na medida que foi crescendo, as aplicações foram se diversificando, aumentou. E aí, alguns países se destacam nessa discussão. Então, a gente vê China, os países da União Europeia, mais recentemente os Estados Unidos. Todo mundo se movimentando para tentar mitigar os riscos para isso, né? Para conseguir focalizar a inteligência artificial no lado dela conseguir fazer as coisas melhores e não piores. Então, a gente viu, assim, falando de uma forma um pouco mais genérica do que cada um foi fazendo. A União Europeia começou... Ela já estava com um movimento muito forte de regulações voltadas para o mercado de tecnologia, para a parte digital. Então, tem... Eles estão discutindo a lei de mercados digitais, a lei de serviços digitais. Agora, eles estão discutindo uma lei para a inteligência artificial, que em inglês eles chamam de AI Act. Os objetivos, além de mitigar esses riscos da aplicação da tecnologia, é, de alguma forma, restringir a atuação das big techs em algumas atividades. Mas, de forma geral, eles estão ainda discutindo a lei, falando em basear a estrutura em uma análise de risco, né? Então, eles definem quatro categorias de risco e vão determinando como as aplicações podem ser feitas a partir daí. A China, inclusive, a China começou... Foi antes, ela começou esse movimento antes, até porque eles têm uma aplicação de inteligência artificial muito mais forte. Tem até toda uma discussão sobre controle e uso público, mas, independente disso, os legisladores da União Europeia dizem que, do ponto de vista técnico, a China é a referência. Inclusive, a discussão toda é que qualquer regulação, qualquer marco regulatório que surja para a inteligência artificial vai ter algum grau de aplicação global. Porque as inteligências artificiais, elas vão sendo aplicadas de uma forma internacional e globalizada. Então, quem tiver ali o primeiro marco regulatório mais redondinho aprovado deve influenciar os outros países. Ainda tenho uma dúvida se vai ser Europa ou China, mas as aplicações na China são tão diferentes que especialistas estão falando que devem ser mais para o lado da regulação da Europa. Mas, via de regra, sim, foi quem começou a discussão. E os Estados Unidos agora, 2020 já vinha falando, mas em 2021, já no final, o Biden começou a indicar pessoas e fazer movimentos para sugerir que eles vão seguir já o caminho mais da União Europeia. Então, você vê as federações de comércio falando em alguns controles e boas práticas. Você vê até os departamentos de habitação querendo reverter discriminações no mercado imobiliário. Os próprios reguladores de serviços financeiros já falando, olha, a gente não tem uma regulação específica, mas ao usar mais práticas de inteligência artificial é bem provável que você quebre regulações já existentes. Então, elas se aplicam. Então, você já vê nos Estados Unidos o movimento, ainda que não um projeto de lei que nem tem na Europa, eles já estão começando a olhar para princípios semelhantes, inclusive com essa ideia de ser baseado em risco. Ao longo, assim, de 2022, foi uma discussão que reforçou. Então, você vê as grandes economias do mundo olhando para a inteligência artificial, reconhecendo todo o potencial dela com o interesse de mitigar os riscos que vêm nessas questões que você falou, que eu falei no último programa de viés, de falta de clareza, qualidade dos dados. Então, assim, é um momento que todo mundo está olhando para essas grandes economias para saber o que vai sair dessa discussão. E aí, para isso, é só vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, que sempre vai ter novidade sobre esses assuntos por aqui. E até semana que vem. Tchau, tchau, gente.